Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com as minhas amigas Ingrid e Ju, as veldades, minhas amigas da academia, que vieram aqui fazer uma visitinha pra mim hoje no shopping. Ela trouxe o perfume dela, Olympia, a Ingrid, e a Ju trouxe o Chanel Gabrielle, pra gente fazer aquele teste e comparação de similaridade com o uso Brian Patterson, pessoal. Como prometido pra vocês aí, porque esses perfumes são caríssimos e a similaridade desses perfumes aqui é absurda. Até a cor, o cara conseguiu imitar, galera. Vocês têm noção? Esse aqui é o Brian Patterson número 13, meu número 13. Então, vou deixar aqui pra ela fazer a comparação. E esse daqui é o Brian Patterson Gabrielle, que é o similar desse carinha aqui, ó. Top, top, top. Aqui é o número 125, Brian Patterson. Muito gostoso esses perfumes. Eu vou passar aqui em mim, um em cada braço, um em cada mão aqui. E esse daqui eu vou passar, que é o Gabrielle, aqui. Por que eu escolhi esses dois perfumes, pessoal? Por quê? Porque eles são uma referência olfativa muito próxima um do outro. São perfumes sedutores, baladeiro, pra encontro romântico, pra sair aí de casalzinho, pra uma festa, churrasco, cinema, rolê no shopping. Esse perfume aqui serve pra tudo. Então, eles são um caminho olfativo muito parecido. Os dois é docinhos, muito top de verdade. Galera, galera, galera. Eu não vou gritar hoje porque eu estou num shopping, pessoal. Deixa pra fazer isso aí em casa. Não vou gritar aqui. Gente, galera do céu, olha isso aqui. Vocês estão com inveja, né? Fala aí. Meu Deus do céu. Então, passa esse aqui em um. Em um e esse aqui passa em outro. E você também vai fazer a mesma coisa nos dois. Passa esse aqui nesse e esse daqui naquele pra gente ter uma referência olfativa aí. Iguais as duas. Os dois perfumes, os dois perfumes, tanto o Gabriele e o Olimpia, realmente eles são muito parecidos. Agora, não é? Que delícia. Muito bom. Não dá pra diferenciar. Muito bom. É muito top. Ainda achei o cheiro desse aí mais forte. Esse aqui, realmente, esse aqui é mais forte. O cheiro, ele é... O cheiro, a similaridade é muito idêntica. É um clonezinho e ainda consegue ser ainda mais forte do que o perfume original, que são esses dois aqui, ó. Dois perfumes topíssimos e muito caros. Tanto o Olimpia e o Gabriele são dois perfumes aí muito caros na perfumaria designer, tá, pessoal? E esses dois carinhas aqui, ó, conseguem reproduzir isso daí muito bem. Perfeito. Agora, sente o cheiro agora. Uma do braço da outra pra vocês verem. O do contratinho, ó. Cheiro dela e cheiro do seu. Cheiro dela aqui, ó. Ó, é a mesma... Bem bem... Os dois perfumes são muito parecidos. Muito bom. Então, galera, isso daqui... Por que eu quis fazer essa brincadeirinha aqui, né? Pra quê? Pra dar de presente pra elas esses dois perfumes. Pra elas não precisar mais usar isso daqui na balada, pra ir pra um shopping, principalmente. Ela vai pra uma balada, ela vai usar o original, entendeu? Vão usar os originais dela. Mas agora, pra ir pra um rolezinho, pro shopping, meu... Vai usar aqui, ó. É o mesmo caminho olfativo. É a mesma coisa. Não tem pra quê. Entendeu, pessoal? Isso aqui veio só um videozinho curtinho. Pra vocês aí entender que o Brian Peterson, que é o mago da perfumaria, faz os perfumes topíssimos. E lembrando vocês também que eu queria aqui falar aqui nesse vídeo que o ganhador da ação foi o Thiago. Pra quem não assistiu esse vídeo, vai estar na descrição, tá bom? A rifinha que eu fiz a ação de dois reais, o ganhador foi o Thiago. E também falar pra vocês que o site Brian Peterson está fora de ar no momento. Deve estar passando por alguma manutenção, alguma coisa. Mas pra quem tem compra lá, igual a eu, pode esperar que os perfumes vão chegar. Eu não estou preocupado com isso. Eu tenho lá, acho que duas, três colquinhas que eu fiz. Eu acho que três. Vai chegar, o site está em manutenção. Gente, mas aguarda, fica paciente aí. Da mesma forma que vocês são consumidores e compram, eu também compro meus perfumes lá, tá bom? E aqui, acabaram de ganhar dois perfumes top. Gostaram do presente? Amém! Obrigada! Seus invejosos. Galera, se curtiu esse vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz novas notificações. Quase quebrou o perfume. Eu vou dar mais aquele cheiro que vocês estão querendo, né? Luau, 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 galera! Pega o 360, todo mundo olhando aí, galerinha. Vai lá! É nóis! Fui! Fiquem com Deus e até a próxima. Manda um beijo aí pra galera aí. Beijo, beijo! Tchau, tchau. Tchau.